Quando o assunto é prevenção ao câncer de mama, Monique não descuida. Ela faz frequentemente o autotoque em casa, mas quando precisa ir ao médico para fazer um exame mais detalhado dos seios, ela se depara com a falta de atendimento especializado para as pessoas trans. Quando a gente precisa fazer alguma prevenção, a gente faz por conta própria, geralmente a gente sente mesmo fisicamente, aí daí é que a gente procura o sistema público de saúde, mas para a gente, geralmente, procurar primeiro o sistema público, fazer um check-up, por exemplo, vamos dizer assim, sem estar sentindo nada, só para saber se está tudo certo, tudo ok, a gente não costuma muito procurar por causa ainda que rola esses preconceitos todos. Já tive meus parentes, tias, primas que já tiveram problema de câncer de mama. Então, geralmente, essas questões, elas que são hereditárias, geralmente passam de mãe para filha, assim, é familiar, hereditária, então assim, a pessoa corre o risco. E não são só elas que precisam fazer o exame com frequência. Os homens trans também precisam ficar atentos a qualquer alteração na região da mama. Em Teresina, um grupo de pessoas trans criou o coletivo 086, que visa conscientizar esse público de que a prevenção ao câncer de mama deve ser feita por todos. A nossa proposta é essa campanha com o nome Prevenção para Todes, né, que inclui transbinário, transnobinário e pessoas travestis também. Todas essas campanhas que são feitas pelo Ministério da Saúde, né, referentes ao Outubro Rosa, todas elas são direcionadas para mulheres cis, mesmo sabendo que homens cis também podem ter câncer de mama, né. Só que ainda a população cis corre menos risco de ter câncer de mama do que uma pessoa trans, pelo motivo de que pessoas trans façam uso da terapia hormonal, né, que é a reposição do hormônio, que nosso próprio corpo não produz em grande quantidade, como é de uma pessoa cis, né. E ele gera algumas consequências que aceleram a produção do câncer de mama, mais ainda quando a pessoa já tem algum caso na família, né. É importante não só se você notar alguma coisa diferente, se você procurar, né, um mastologista, pelo menos uma vez por ano, para estar conferindo, porque, enfim, não é só as mulheres cis que têm o risco de câncer de mama. Qualquer pessoa está sujeita a isso. O câncer de mama no homem é extremamente raro. E abordando especificamente a incidência de câncer de mama em pacientes transgêneros, essa incidência relatada na literatura é muito baixa, tanto para homens transgêneros quanto para as mulheres transgêneros. De qualquer forma, qualquer sintoma que seja compatível com câncer de mama, e esse sintoma principal é um nódulo que surge de forma indolor, um crescimento relativamente rápido, deve chamar a atenção destes pacientes para procurarem ajuda médica do mastologista. Portanto, é um tumor raro em pacientes transgêneros, mas existem, e esse é o sintoma predominante. Para aqueles que não fizeram mastectomia, é recomendado fazer a mamografia anual a partir dos 40 anos de idade, como uma medida de rastreamento para o diagnóstico precoce também, porque a gente sabe que o diagnóstico precoce diminui o risco de necessitar de quimioterapia, aumenta a chance de cura e torna o tratamento muito mais simples. O coletivo 086 disponibiliza também canais através das redes sociais, para tirar as dúvidas, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. O órgão disponibiliza também o número 98175 5621. Todas as mulheres trans, nós mulheres trans, você mulher trans, independente de você ser mulher trans cis ou não, do gênero, da orientação sexual, tem seios, está sentindo alguma coisa, quer fazer um check-up, a gente tem que procurar a rede pública. A gente sabe que tem preconceito, que existe um certo preconceito ainda, mas a gente tem que passar por cima dessas barreiras e procurar, porque é muito importante a saúde que está em jogo. A gente tem que passar por cima dessa barreira e procurar a rede pública.